O negócio da religião funciona assim. As pessoas querem acreditar em alguma coisa, mas não necessariamente em um Deus que contraria suas vontades. Então, eu apenas satisfaço esse desejo customizando a religião aos gostos de cada um. Se o sacerdote Stefano estivesse realmente preocupado com a vontade de Deus, Ele saberia que naquele livro chato de ler, chamado Bíblia Sagrada, está escrito O próprio Satanás se transfigura em Anjo de Luz. Não temo. Vim em nome de Deus. Olhe para mim. E ouça a mensagem que só você devo transmitir. Muito em greve. Ele irá nascer. Quer um príncipe que unirá os povos pela harmonia e pela paz. Uma mulher do povo escolhido carrega esse ser iluminado em seu ventre. Proteja essa mãe no sete. Mesmo que isso possa lhe custar a sua vida. E... Como for reconhecê-la, senhor? Você saberá que quando essa criança nascer, cuide bem desse menino. Não diga nada a ninguém. Não espalhe o que aqui viu e o que agora lhe disse. Quando chegar o dia, essa igreja será, como nunca antes, forte e poderosa. E tornaremos um só. E tornaremos um só. E tornaremos um só. Tem certeza que está tudo bem, sacerdote? Sim, sim. Foi sua mãe à disposição. Precisa de mais alguma coisa? Não. Não. Eu só preciso ficar sozinho. Eu já estou melhor. Obrigado. Senhor. Obrigado pelo privilégio. Senhor e Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, é um menino. Ele... será a cura que todos esperamos para o mal do nosso tempo. E eu... vou protegê-los. Sua torre chegou ao fim. Música Música